Não, não! Por favor... Não, não! Não senta, não senta... Está suje depois Não senta, não senta... ow-wow-wow-wow-wow-wow-wow-ow Olha, o Rony vai se equipar, vai se equipar, vai se equipar, vai se equipar. Fala aí galera, eu sou a Lohony Oliveira e eu sou o Rony Oliveira. Te amo, irmão. E estamos no canal dos Irmãos Oliveira. E hoje eu tô aqui sem o Rony, mas tem quem? Mami. Tem ela, tem uma companhia aqui pra me ajudar. Vocês já viram a capa, já viram o título, mas eu sou a Lohony, né gente? Eu faço suspense. Meu nome é Rita, louca. Você sabe que eu sou dramática, né? Fica passada, meu amor, ela faz o suspense dela. Então, o que que você acha que vai acontecer hoje? Exatamente, vou trollar o Rian fingindo que o que? Me sujei de menstruação. Não sei qual vai ser a reação dele, mas tô ansiosa pra saber. Essa trollagem vai ser épica. Vai ser top, né? Então já explode o dedo no like, deixa muito like nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal pra se tornar maninha ou maninho. E é isso, gente. Agora sim, bora pra essa trollagem. Uh! Primeiramente, olha só o que o Rianzinho tá fazendo. Antes, o que que vocês acham que ele tá fazendo? Ah, não sei, ele tá dormindo? Tá dormindo? Não, essa hora ele não tá dormindo. Já fez todas as tarefas. Não vou falar nada. Ele tá... Jogando. Jogando. Vou dar um zoom aqui no bonitão. Que situação, hein? E aí aqui eu já deixei preparados meus utensílios de guerra, tá? Um short saia, que é o que eu vou usar pra trollar ele. E aqui a gente tem esses brinquedinhos aqui, ó. Que é sangue falso. Tipo um corante líquido, só que bem mais realista. E aí eu vou sujar aqui, tipo num tantão bem grande. Pra gente ver qual vai ser a reação do Rian. Você... Assim, do jeito que o Rian é todo... Né? É, porque assim, o Rian nunca viu. Eu nunca me sujei e o Rian nunca viu. Não, eu já me sujei, mas o Rian nunca viu no caso, né? Então eu acho que ele vai ficar desesperado. Ele vai ficar tipo assim... Sabe traumatizado? Então eu acho que ele vai ficar tipo isso. E eu vou fazer bem exagerado. Porque como ele nunca viu, ele não sabe como é de verdade. A gente pode dar aquela exagerada. Que isso, Lohan? Ué? Sério, real isso. Eu vou começar com o vermelho, né? Porque... Típico, né, gente? Aí eu vou fazer uma mancha assim, ó. Gente! Lohane! Lohane, você se sujou, Lohane. Aí aqui, ó. Eu vou espalhando assim. Por quê? Pra não sujar o dedo, né, cara? Que isso? Será que tá bom? Vocês... Tá exagerando, querida? Ué, mas esse é o objetivo. Tá passada, né? Tô, tô passada. Tô passada. Tô passada. Tô passada, né? Que isso? Ah, Lohane, eu precisava fazer isso tudo, né? E ele continua jogando, ele continua jogando. Será que precisa passar desse aqui? Que é o preto? Não, não tá vermelho. Esse aqui já tava de boa, eu acho. Ah, não. Isso aqui é sangue também, olha. Oh, Lohane! Que nice! Muita coisa. Mas como que a gente vai fazer essa trollagem? Como que vai ser? Então... O Ian tá lá no quarto. Sim. Aí eu passei aqui o sangue, né? Vou deixar até assim um pouquinho pra dar uma secada. Porque senão, né, gente? Deixar dar uma secada, tipo assim. E aí a gente vai chegar lá. Você já vai estar com ele. Tipo, sentada com ele. Começa a ver um filme com ele. Aí eu vou chegar com meu short. Ah, eu vou estar assistindo filme. É, eu vou chegar com meu short. Vou ficar andando assim, bem bonita. Bem modelo. Desfilando. Fingindo que nada tá acontecendo. Aí eu vou começar a gravar um TikTok. Pra ver. Pra reparar, né, mãe? Pra ele poder ver que eu tô suja. E aí a gente vai descobrir como é que o Ian reagiria. Vai criar um bom irmão? Vamos ver. Ele vai ficar assustado. Eu também ficaria se eu fosse isso. Ele vai ficar assustado. Mas vamos ver, ó, gente. Vou colocar então esse short aqui. Vou dar uma alinhada na minha mãe com a trollagem. Eu já volto com você. Uou! Então, galera. A minha mãe chamou o Ian pra tomar um suco lá embaixo. Porque as coisas da cozinha tão na área gourmet. Então é longe. E aí eu já peguei, já subi. Já organizei as câmeras. Já escondi tudo. E agora é só eu ficar aqui esperando eles subirem. Quando eu vi uns cuchinhos deles subindo, já sei que vai ser a minha hora. E minha mãe vai dar uma desculpa de que vai assistir um filme com o Ian. Então tá tudo perfeito. Aí vai chegar eu com a minha ring light pra gravar TikTok. E o meu short surge de menstruação. Tá passada. Então vamos lá, gente. Já vamos começar essa trollagem que eu tô ansiosa. Uou! Eu vou gravar aqui. Mãe, você pode gravar assim. Mãe, você pode gravar assim. Mãe, eu vou gravar a luz porque a gente vai assistir filme. É porque os quartos estão todos passados com móveis. Aí eu vou ter que gravar um TikTok aqui. Vocês vão ver o quê? Eu amo essa dança. Mãe, você vai gravar a chuva lá no pé. Eu amo essa dança. Mãe, vem assistir filme. Mãe, você vai gravar o quê? Eu não acho que tá acontecendo não? Pera. Eu errei. Mãe, deixa eu falar. Vamos assistir filme. Será que eu não faço assim? Tipo, eu vou assistir filme. Mãe, eu não faço. Mãe, eu não faço. Sombra e Rota de Fuga. Ah, já sei, já sei, já sei. Mãe. Ai, mãe, onde está? E o Titãs? Já assistiu o Titãs? Já. Aqui. Mãe, você não está sentindo rosa, não? Espera aí. Ai, mãe, mas eu estou achando que está escuro ainda, sabia? Estou achando meio escuro. Vocês vão assistir o quê? Não, 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 não. Eu não ia sentar? Como assim? Você não está sentindo? Não, não. Vocês vão assistir o quê? Não, 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 por favor. Eu estou procurando, já assistiu, se fuja. Fuja. Já. É muito legal. Não, mãe, a gente está sentindo de implicância. Mãe, está de implicância comigo. Não, 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 não. Se eu morrer, ele tem quarto agora, eu não posso entrar com ele? Você não está sentindo de bobeira? Não, 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 por favor, você não está sentindo nada. Mãe. Mãe, deixa eu olhar para falar com ele. Não, para de implicância. Você não está vendo? Você, sei lá, está sentindo de olhada. Vamos assistir o filme, Mãe. Vamos assistir o filme. Não, 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 não. Não, 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 não. Mãe, deixa eu ir lá. Mãe, como assim, se achar a cama, mãe? Como assim, Mãe? Eu estou suja para cá? Deixa eu ir lá para assistir o filme com a gente. Todo dia eu estou querendo, eu também peguei. Você não está vendo, você não está percebendo, não? Então, não, 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 não. Onde está sujo? Não, 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 não. De cara, está suja, não. Não, 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 por favor. Deixa eu ver. Ah, lá, eu estou sentindo o filme. Não, 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 por favor. Vamos, gente. O que está acontecendo? Não, 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 não. Vam, mas você não está vendo que está suja de sangue, não. Está onde, gente? Não, não, não. Eu vou sentar, eu vou sentar. Não, não, não. Não senta, não senta. Tá suja. O que? Tá suja de sair do meio. Deixa eu reparar. Eu não tô vendo. Aonde? Não senta, não senta. Não senta. Chega. Olha, garoto. Sai, sai da frente. Vai se limpar. Ih! Olha! Olha! Vai se limpar. Vai se limpar. Olha. Vai se limpar. Vai se limpar, garoto. Provou. Não, Rian. Vai se limpar. Você tá aí? É o que? Sério. É uma trollagem. Vai se limpar, garoto. Vai se limpar, garoto. É uma trollagem! Isso aqui é corante vermelha. Vai consertar? O que você achou dessa trollagem? Não, eu achei essa trollagem. Agora olha ali. Tá escondida. Gente, espera aí que eu vou virar a câmera. Espera aí, rapidinho. Aqui estamos nós. Depois da trollagem. Deixa eu ver a cara dele de trollado. Gostou da trollagem? Vai ter volta, né? Vai ter volta! Vai ter volta! Vai ter volta! Vou me retirar, tô brincando. Caiu na trollagem, Rian? Gostou? Gostou? Mas pede pra eles fazerem o quê? Gostou dando like. Deixa muito, 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 muito. Seve like pra eu fazer revanche com ela. Então, né gente, vamos deixar muito mais likes ainda pra eu fazer outra trollagem com eles sem revanche comigo porque eu acho muito mais interessante. Mas não, vou fazer primeiro! Não! Quem ama essa trollagem deixa o like aqui e até o próximo vídeo e... Beijos! E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.